É uma parceria entre Paródias FC e Bra Paródias E é um oferecimento de OneFootball No primeiro link da descrição Aê, aê Respeita as mina Na moral A Marta Ela é foda Desde muito nova Eu buscava meu espaço Larga essa bola, Marta, por favor Isso é coisa de macho Quebrando as barreiras Sem baixar minha cabeça Mostrando que mulher sim Pode fazer a diferença Jogava futebol Chutando uma latinha Ninguém imaginava que um dia seria uma rainha Em campo dá o sangue Sempre honrando a seleção Representa os brasileiros E dá orgulho pra nossa nação Vita em campo se entrega Joga mais que muito homem A vontade de vencer E a sua garra, mano Pode pra que te consomem Guerreira com amarelinha A mulher empoderada Vence todas as batalhas Pronta pra qualquer parada Feio de dois riachos Pra pôr seu nome na história Sua carreira é marcada Por muitos títulos e glórias Alguns dizem que pós-rei Marta reina nesse esporte Fá seis vezes melhor do mundo Quer currículo mais forte Se o futebol masculino Jogasse com sua garra O Exa já tinha vindo O Epta já tava em casa De tudo que enfrentei Pra hoje estar aqui De nada me arrependo Tudo isso eu mereci Marquei meu nome na história Jogo com amor e raça Hoje o quadro lendas é É com a rainha Marta Jogo com amor e raça Jogo com amor e raça E agora vai me arrependo O filme com amor e raça Lua Jogo com amor e raça